Eu tô curtindo, eu tô pegando, eu tô batidando Cheio de na minha casa, tá roubando Tô com o seu cabelo, não te manda parar Galera, tô descendo e me cantando Assina a frente a minha casa, tá liberado Que gostinha, gostar Sério, fez E me convidando pra caralho Chega escuro em piscina, pode ficar em peraça E me convidando pra casa Só tem a escola, chegando também Sério, fez se dar, eu tô indo E me convidando pra casa Sério, fez se dar, eu tô indo E me convidando pra casa Só tem a escola, chegando também E me convidando pra casa Sério, fez se dar, eu tô indo E me convidando pra casa Só tem a escola, chegando também E me convidando pra casa Sério, fez se dar, eu tô indo E me convidando pra casa E me convidando pra casa Tava chorando Tava chorando de mal e gostei Quero me dar pra você Que a culpa não queria Não, 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 não Não, 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 não E quem escolhe E realmente vai se acreditando E sóipes daqui Se enfim, você gusta Minha filha, você vê Mas você sabe Hoje está Qual é o que? 要 Mmm Minha só,'di Minha só,'di Tinha muito minha amostezinha Essa é a data baseira Que a culpa não foi minha Não, não foi minha não E a chorante baseira cheia Eu quero te dar pra você Que a culpa não foi minha Não, não foi minha não E quem escolhe te mais acertando Que só os brincos erros A minha vida trevendo Vou estar colhendo o quê? Que a culpa não foi minha Não, não foi minha Música